Musculação, será que ela faz você engordar ou será que faz você emagrecer? Fala, sua preguiça, tudo bem? Se você tem essa dúvida em relação à musculação, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e fica comigo até o final desse vídeo para você entender melhor esse conceito de musculação, será que engorda ou ela emagrece? E o primeiro passo para saber se a musculação faz você engordar ou se ela faz você emagrecer, é entender esses dois conceitos, ou seja, o que será que significa emagrecer e o que será que significa engordar. Então para você aqui entender sem preguiça, engordar significa o seguinte, você aumentar o seu peso corporal, nesse nosso exemplo, nosso amigo, ele aumentou o peso corporal, mas esse aumento de peso corporal foi principalmente associado ao ganho de gordura corporal em algumas regiões do corpo, pois a gordura é distribuída em diversas regiões onde ela é acumulada no seu corpo. Então engordar, basicamente é isso, você aumenta seu peso corporal, predominantemente em forma de gordura, através de diversas regiões onde a gordura é armazenada dentro do seu corpo. Isso pode resultar como um processo final, um sobrepeso e obesidade, que são condições patológicas para você. Por outro lado, sem preguiça, emagrecer é o processo reverso, ou seja, quando uma pessoa emagrece, o que significa? Significa que ela diminuiu o seu peso corporal, principalmente na forma de gordura e mais ainda específico na parte da região abdominal e junto com isso, a diminuição da gordura, do excesso de gordura corporal, temos uma preocupação em especial aqui no emagrecimento, que é tentar fazer a manutenção o máximo possível do seu tecido muscular. Então veja sem preguiça que engordar e emagrecer são processos completamente diferentes, onde de um lado engordar você ganha peso corporal predominantemente de forma de gordura, e o emagrecimento você tenta diminuir esse excesso de gordura corporal e manter o máximo possível o seu tecido muscular. Mas agora a grande pergunta que fica é a seguinte, o que será que faz a gente engordar e o que será que a gente faz emagrecer? E para responder essa questão, olha só essa imagem que eu trouxe para você aqui. Quem já acompanha há bastante tempo o canal Sem Preguiça já cansou de observar essa imagem, por quê? O estilo de vida é o que faz, é o determinante para você engordar ou você emagrecer, pois o seu estilo de vida vai resultar diretamente no balanço energético. O que significa esse balanço energético, professor? De um lado da balança você tem a quantidade de calorias que você consome por meio da sua alimentação, e de outro lado da balança tem a quantidade de calorias que você gasta. Ou seja, se você está engordando em longo prazo, significa que esse lado aqui da balança, ou seja, você está consumindo muito mais calorias do que está gastando. Agora, se a gente fala em emagrecimento, vou até colocar aqui, significa que esse lado da balança está em predomínio, ou seja, você está gastando mais calorias ao longo das semanas, dos meses e a cada ano do que você está consumindo de calorias. Então a pergunta que fica, será que a musculação, olhando esse estilo de vida, e esse balanço energético, ela faz você engordar, ou será que ela faz você emagrecer? A resposta está bem clara, pessoal, faz emagrecer, por quê? A musculação, ela é um componente desse lado da balança que promove o gasto de energias, e não desse lado da balança onde ela promove o quê? O consumo de calorias de modo mais direto. Então a musculação por si só, ela contribui diretamente para você emagrecer, ou seja, diminuir o excesso de gordura corporal e tentar manutenção o máximo possível do seu tecido muscular. Ah, professor, mas eu não concordo com isso, porque eu comecei a fazer a musculação, e percebi sim, que eu comecei a engordar. Isso acontece, sabe por quê? Porque quando você começa a musculação, e se você não nota medidas, parâmetros bem interessantes e controles mais fiéis para saber realmente se você está engordando ou está emagrecendo, você pode ter uma falsa sensação de que está engordando. Confere na sequência para você entender melhor essa relação que eu comentei para você. Na verdade é assim, sem preguiça. Quando a pessoa fala que realmente ela engordou quando começou a musculação, é porque ela cometeu dois erros muito básicos e principais nesse momento. Quais são esses dois erros? O primeiro deles é se ela só usa a balança tradicional como parâmetro de emagrecimento ou se engordou. Ou seja, ela sobe na balança e quer ver se o seu peso aumentou ou diminuiu. E o segundo ponto que as pessoas erram bastante é o seguinte. A partir do momento que elas começam a fazer a musculação, elas acham que podem comer de qualquer jeito, fazer uma dieta super rica em calorias, principalmente de alimentos ricos em açúcar, alta quantidade de gorduras saturadas, porque, ah, estou fazendo musculação, então eu mereço comer o meu lanchinho aqui, não tem problema nenhum. Não tem mesmo, mas desde que você acerte a dosagem e tenha bom senso em controlar as quantidades. Porque geralmente o que a gente observa na prática é um exagero dessas alimentações aqui, esses tipos de alimento. Então qual que é o resultado final? O resultado final é que se ela adotou somente a balança tradicional, como parâmetro de emagrecimento ou de engordar, e ela está exagerando na sua dieta, ou seja, a qualidade da dieta dela não está tão legal, super hábito de calorias, ou seja, balanço energético positivo, a musculação é um estímulo para aumentar massa magra, ou seja, tecido muscular, tecido ósseo, então ela pode perceber só aí um aumento do peso corporal. E se a gente soma o fato da alimentação dela não ser tão legal, pode ser que essa qualidade da dieta, a má qualidade da dieta também vai favorecer e facilitar um ganho de gordura corporal. Mas ele é diferente do fato de engordar, porque quando você engorda, você aumenta muito, de forma significativa, o excesso aí de gordura da região corporal. Então, para resumir essa história sem preguiça, é o seguinte, engordar e emagrecer vai depender muito do seu estilo de vida, que afeta diretamente o balanço energético, ou seja, se você consome mais calorias do que você gasta, no longo prazo, o que vai acontecer é que você vai engordar, ou seja, ganhar gordura corporal. Por outro lado, se você tem como predomínio o gasto de energias aqui, e controla bem a sua dieta, faz uma dieta bem legal e de qualidade, a tendência, óbvio, é você emagrecer. E a musculação tem esse componente aqui, nesse lado da balança, onde você, ela promove gasto de energia, e principalmente, ela é um regulador do metabolismo. Quando a musculação, que você realiza com muita frequência, pelo menos duas vezes na semana, ela regula diversos processos fisiológicos, que vão favorecer bastante o seu emagrecimento, e um desses processos é a ajuda da queima de gordura corporal. Ah, e se você quer saber mais sobre esse tema, olha só, essa aqui é uma ótima referência para você aí estudar bonitinho, e de ver diversos estudos que avaliar a eficácia da musculação, na diminuição de peso corporal, de gordura corporal, e principalmente, de gordura na região visceral. Mas agora, sem preguiça, eu quero ouvir você. Ficou com dúvida sobre esse tema? Se você ficou com dúvida se a musculação engorda ou emagrece, escreve aí nos comentários, que eu te ajudo a responder, e faço um próximo vídeo para você. Outro vídeo? Então deixa o seu curtir, se inscreve no canal e compartilha aí. Por isso é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui mesmo. Bons serenamentos, até a próxima e vamos lá. Inscreva-se no canal sem preguiça, e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa! Inscreva-se no canal!